Até Judas Iscariotes, o miserável do Judas Iscariotes, se ele tivesse praticado essa virtude, mesmo depois da traição de Nosso Senhor, que ele fez de Nosso Senhor, ele teria sido perdoado. Que virtude é essa? A virtude da confiança. Não é a confiança que a gente diz no vocabulário corrente, aí eu confio no banco, confio, não. A virtude sobrenatural da confiança. Até Judas, diz São Francisco de Sales, até Judas teria sido perdoado. Até Judas. E nós? Será que nós praticamos essa virtude? O que é essa virtude? Qual é a importância dela? É o que nós vamos continuar a ver hoje. É um assunto realmente essencial para a nossa vida espiritual, sobretudo nesses dias de tribulação que nós já vivemos e que vamos ainda viver. E esse é o nosso assunto de hoje. Muito bom dia. Meu nome é Daniel Martins e esse aqui é o canal dos Santos Anjos. A virtude da confiança é um bálsamo. Além de ser uma virtude que nos consegue méritos para o céu, ela é algo que enche a alma de alívio, de bem-estar espiritual e às vezes até material. Então, que virtude é essa? Que maravilha que se esconde por detrás desta palavra? Confiança. A virtude da confiança. Eu repito, não é qualquer confiança que a gente tem no vocabulário corrente, mas é a virtude da confiança. E é o que nós vamos começar a conversar agora. Eu só queria dar a notícia de que no dia 29 de setembro, todos aqueles que tiverem se inscritos como membros do grupo Apóstolos dos Santos Anjos, até o dia 15 de setembro, nós conseguiremos imprimir os nomes, num bonito papel, os nomes e intenções para levar e deixar ali no santuário, entregar no Santuário de São Miguel, ali no sul da Itália, pertinho do Santuário do Padre Pio. O Padre Pio, inclusive, aconselhava as pessoas a irem visitarem também esse Santuário de São Miguel, bem perto do seu santuário. Então, esse é o seu nome e suas intenções serão levadas para o Santuário de São Miguel e é claro que a gente vai dar uma passada ali no Santuário do Padre Pio, com o seu nome e suas intenções também. Agora, não basta colocar no comentário, algumas pessoas estão colocando no comentário, e é preciso colocar, aqueles que quiserem se inscrever como membros do grupo Apóstolos dos Santos Anjos, no primeiro link na descrição do vídeo, na descrição, não nos comentários. E aí tem uma explicação completa, aqueles que ainda não são, o que é esse grupo Apóstolos, o trabalho que está sendo feito, a divulgação, muitas pessoas já estão sendo inspiradas por esse trabalho em todo o Brasil e até na Itália, tem um canal como o nosso sendo começado, inspirado por esse apostolado que vocês do grupo Apóstolos dos Santos Anjos estão fazendo. Então, no primeiro link tem a explicação e na semana que vem, se Deus quiser, eu vou então mandar por e-mail, por mensagem, nos vídeos também, o link para as intenções específicas que vocês quiserem colocar para São Miguel. Então, na festa dele, dia 29 de setembro, mas até dia 15 de setembro é possível ainda nós recebermos novas inscrições. Então, quem já está inscrito está garantido. Bom, eu começo, então, a virtude da confiança. Nós estamos continuando a ler o livro da confiança do padre Thomas de Saint Laurent. Eu repito, é um livro, para os dias de hoje, é realmente um tesouro, é um livro pequeno, fácil de ler, mas é um livro de cabeceira mesmo, a gente tem que ter sempre ao nosso lado, porque a grande tentação do demônio, eu diria, que a grande tentação do demônio hoje em dia é o desânimo, o desespero. Agora, eu continuo, então, a noção de confiança. A confiança, ela faz parte da virtude da esperança. Existem três virtudes principais que nós devemos praticar, as três virtudes principais do católico, que é a fé, esperança e a caridade. A caridade é o amor de Deus. Fé, esperança e caridade. A confiança é a excelência, é o ponto mais alto da virtude da esperança, junto com a virtude da fé. É uma pessoa que tem, a pessoa que tem a virtude da confiança, é que ela tem uma fé tão firme, ela de tal maneira acredita, crê mesmo, para valer, naquilo que Deus nosso Senhor prometeu, que aquilo gera nela uma convicção de que tudo realmente dará certo no final. As coisas vão se arranjar. Nosso Senhor, aquilo que Ele prometeu, vai se cumprir, não só no geral, para o mundo, mas inclusive para a minha vida particular. Então, é uma virtude que, aliás, como nós estamos no canal dos Santos dos Anjos, é importante frisar isso, atrai a bênção dos anjos, quando a gente procura praticar essa virtude, inclusive com a ajuda do nosso anjo da guarda, isso atrai mais ainda a ação dEle. Porque Deus nosso Senhor, Ele é Pai, Nossa Senhora é Mãe. E assim como a mãe gosta de ver o filho que confia em si, a confiança do filho na mãe, gera necessariamente uma alegria na mãe de ver aquilo. O filho que se coloca na dependência da mãe tem certeza que a mãe vai dar um jeito no caso, ou o pai. Então, isso muito mais com Deus nosso Senhor e Nossa Senhora, quando nós confiamos, nós atraímos a proteção, a ajuda e favores até extras, por assim dizer, extraordinários. Quando Nossa Senhora apareceu em 1830 para Santa Catarina-la-Bourrê, a aparição da medalha milagrosa, que ela mandou fazer a medalha milagrosa, ela disse isso, olha, todos que usarem a medalha, eu darei muitas graças. Mas as graças serão abundantes para aqueles que usarem com confiança. Não é uma esperança simplesmente, é a confiança. Então vamos ver um pouquinho melhor o que é essa virtude, qual que é o contrário dela, porque aí entendendo melhor fica mais fácil até de praticar. Bom, então eu estou aqui com o livro da confiança. Diz assim, poucos cristãos, mesmo entre os fervorosos, possuem essa confiança que exclui toda a ansiedade e toda a hesitação. Ele está afirmando que entre os católicos são poucos que têm esse grau de esperança, que têm essa virtude da confiança. E ele dá o exemplo, então eu começo com isso, que eu terminei o vídeo anterior com isso, eu começo com o exemplo de São Pedro, que viu o Nosso Senhor caminhando sobre as águas e Nosso Senhor o chamou, vem até mim. E São Pedro no início, ele confiou, né, e foi e também caminhou sobre as águas. De repente ele percebeu que era um milagre estupendo que estava acontecendo com ele e ele viu a grandeza de Nosso Senhor Jesus Cristo que estava diante dele. E ele ficou aterrado, ficou assustado, perdeu a confiança e começou a afundar. E aí Nosso Senhor, a cena famosa, Nosso Senhor o salva ali, homem de pouca fé, por que duvidaste, uma coisa assim. Bom, e aí o padre Tomás de Sanohan diz, Vós também, cristãos, que do seu amor, do amor de Deus, tantas provas recebestes, nada temais. Nosso Senhor receia acima de tudo que tenhais medo dele. Nosso Senhor receia acima de tudo que tenhais medo dele. Nós falamos, em outra conversa, que às vezes a gente tem medo do demônio. Nós não devemos ter medo do demônio, nós devemos ter medo de ofender a Deus. Mas não propriamente medo de Deus. Por isso que a Santa Igreja chama o temor de Deus é bom, mas não é propriamente o medo de Deus. É temor de ofendê-lo. Temor de perder a sua amizade. Mas não é o medo dele. Vossas imperfeições, vossas fraquezas, vossas faltas, mesmo graves, vossas reincidências tão frequentes, nada o desanimará, contanto que desejei sinceramente converter-vos. Tem gente por aí que fala muito de misericórdia, mas não fala de conversão. É preciso a conversão para receber a misericórdia, porque senão o nosso Senhor não seria justo. Mas, se a gente deseja se converter, sinceramente, eu quero me converter, ainda que eu ainda não esteja totalmente convertido, eu tenho um defeito, ou eu tenho um pecado que eu não deixo. Não deixo, caio de novo, caio de novo. Mas se eu sinceramente tenho desejo, puxa, como eu gostaria de sair desse buraco. Esse desejo sincero atrai, então, toda a benevolência de nosso Senhor Jesus Cristo. quanto mais miseráveis sois, mais ele tem compaixão de vossa miséria, mais deseja cumprir junto a vós sua missão de salvador. Não foi sobretudo para os pecadores que ele veio à terra? Ele diz assim, mas por que muita gente ainda não tem a confiança? Ele diz assim, há outras almas, algumas almas têm esse medo errado, outras almas faltam a fé. Elas têm certamente essa fé comum sem a qual trairiam a graça do batismo. Então, tem gente que tem, digamos assim, a fé comum, é o que ele diz. Crem que nosso Senhor é todo poderoso, bom e fiel às suas promessas, mas não sabem aplicar essa crença às suas necessidades particulares. Isso eu sempre aprendi e faz realmente muito bem. O que é, por exemplo, a boa oração? Sobretudo a oração mental. Quando a gente medita sobre algo. Não é para a gente pensar num trecho do Evangelho ou a vida de santo, ou a gente vê as maravilhas criadas por Deus ou até maravilhas criadas pelos homens, como, por exemplo, a catedral de Notre Dame de Paris, aquela maravilha de pedra inspirada pela graça de Deus. A gente vê aquilo ficar maravilhado. Mas se a gente para aí, não é meditação. Quando a gente medita as verdades da fé, a gente tem que, no final, chegar a uma aplicação daquilo para os nossos dias, para a minha vida. De maneira que essa verdade da fé ilumine o meu dia a dia, ilumine algo em concreto. Se não, fica tudo ali nas nuvens. Não adianta de nada. Bom, creem que nosso Senhor é todo poderoso, bom e fiel às suas promessas, mas não sabem aplicar essa crença às suas necessidades particulares. É até assim, a gente fala para os outros de confiança, e eu aplico isso a mim mesmo, a gente fala com outros de confiança, mas quando aperta a situação, a gente esquece de que tem que ter confiança, de que tem que pedir essa graça da confiança. As pessoas que faltam a fé não são dominadas pela convicção irresistível de que Deus, atento às suas provações, para elas se envolvem a fim de socorrê-las. Ah, mas se Deus é bom, por que ele permite provação? Porque nós estamos num estado de teste. Nós estamos num estado de teste. Para eu ser feliz no céu, eu preciso alcançar isso, senão eu não serei feliz, eu virei que é uma coisa que não dependeu de mim. Deus me deu o livre-arbítrio para poder amá-lo com liberdade, e não como um robô. E, portanto, está dentro do plano de Deus, da justiça de Deus, que toda criatura tem que passar pelas provas. Ora, os próprios anjos passaram. Porque quem não passa pela prova não pode entrar na glória. E que aí sim a felicidade é fixa, eterna, não acaba, só cresce. A pessoa está fixa na felicidade, na glória. Mas precisa passar pela prova, os anjos também. Por que existe demônio? Porque houve a prova e uma parte menor dos anjos disse não, não quis servir a Deus. Lúcifer, então, aí se tornaram demônios. Mas é necessária a prova. Acontece que Deus nosso Senhor, ele tem pena de nós, porque ele vê que as provações às vezes são duras, que nós não temos força, e ele quer nos ajudar. Ele quer, ele se volta para as nossas provações, afim, ou de aliviar, aquilo que pode ser aliviado, ou de nos ajudar, ou às vezes ele mesmo passa a provação por nós. Bom, Jesus Cristo pede-nos, no entanto, essa fé especial e concreta. Ele a exigia outrora como condição indispensável dos seus milagres. Espera ainda de nós antes de nos conceder seus benefícios. Se podes crer, tudo é possível aquele que crê. Todos nós lembramos, as passagens todas do Evangelho, em que Nosso Senhor exigia a fé daquele. Nosso Senhor várias vezes, para quem ele curava, ele disse, vá, a sua fé te salvou. Então, essa fé concreta, que é a confiança, essa fé concreta, que é a confiança, a virtude sobrenatural da confiança, é o que atrai os milagres de Deus. Por que hoje em dia tem menos milagres aparentes do que a gente vê nos relatos antigamente? As pessoas têm menos fé. Apesar disso, que a gente vai em Lourdes, em Fátima, nos santuários, os milagres são abundantíssimos. Mas as pessoas são de um ceticismo enorme. Quantas pessoas estariam recebendo até curas e tudo mais se tivessem mais fé? Jacinta disse isso, os médicos não curam mais porque eles não têm fé. Bom, no convento para alemonear, empregando quase os mesmos termos, repetia Jesus a Santa Margarida Maria, se puderes crer, verás o poder do meu coração na magnificência do meu amor. Veja, a chave do coração de Jesus está em nossas mãos. A chave do Imaculado Coração de Maria está em nossas mãos. Uma ação mais frequente dos anjos em nossa vida está em nossas mãos. Está em ter mais fé e confiança. Agora, Deus nosso Senhor é tão bom que é Ele mesmo que dá essa fé. Nós temos que pedir porque essa fé é uma virtude sobrenatural e não tem virtude que nós alcançamos simplesmente pelo esforço. É preciso ter o esforço também. mas a graça de Deus então é pedir a virtude da confiança. Ó minha senhora, minha mãe, minha soberana rainha, princesa belíssima, vinde em minha alma e dai-me a vossa fé. Dai-me a vossa fé e a vossa esperança para que eu tenha essa confiança em todos os momentos da vida. Bom, já está ficando longo então amanhã se Deus quiser no próximo vídeo nós continuaremos essa meditação sobre a confiança e depois tem explicações que vão chegando mais concretas para a nossa vida. Mas nós temos vamos rezar agora as orações da quaresma de São Miguel aqueles que quiserem eu vou colocar agora na tela quem quiser seguir as orações da quaresma de São Miguel as orações estão em português a ladainha cantada em latim você pode acompanhar também com a tradução na tela e até a nossa próxima conversa se Deus quiser começamos então com o sinal da cruz nos levantamos uma vela diante de São Miguel e aí rezamos as orações que eu vou colocar na tela para quem quiser acompanhar aqui Pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio subjulgue o Deus instantemente o pedimos e vós príncipe da milícia celeste pelo divino poder precipitai no inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas Amém Música Miserere nobis Santa Maria Regina Ángel Loro Ora pro nobis Santa Micael Santa Micael Celestis exercitus princês princês Amém. 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 Rezamos agora. Um Pai Nosso em honra de São Miguel. Um Pai Nosso em honra de São Gabriel. E outro Pai Nosso em honra de São Rafael. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém Oração a São Miguel Gloriosíssimo São Miguel Chefe e Príncipe dos Exércitos Celestes Fiel Guardião das Almas Vencedor dos Espíritos Rebeldes Amado da Casa de Deus Nosso admirável Guia depois de Cristo Vós, cuja excelência e virtudes são eminentíssimas Dignai-vos livrar-nos de todos os males Nós todos que recorremos a vós com confiança E fazei pela vossa incomparável proteção Que adiantemos cada dia mais Na fidelidade em servir a Deus Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel Príncipe da Igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Oremos Deus Todo-Poderoso e Eterno Que por um prodígio de bondade e misericórdia Para a salvação dos homens Escolhestes para a Príncipe de vossa Igreja O gloriosíssimo Arcanjo São Miguel Tornai-nos dignos Nós vos pedimos De sermos preservados de todos os nossos inimigos A fim de que na hora da nossa morte Nenhum deles nos possa inquietar Mas que nos seja dado De sermos introduzidos por ele Na presença da vossa poderosa e augusta majestade Pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor Amém Consagração a São Miguel Arcanjo Ó Príncipe Nobilíssimo dos Anjos Valoroso Guerreiro do Altíssimo Zeloso Defensor da Glória do Senhor Terror dos Espíritos Rebeldes Amor e Delícia de todos os Anjos Justos Meu Diletíssimo Arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número Dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro Me dou e me ofereço E ponho-me a mim próprio A minha família E tudo o que me pertence Debaixo de vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante Estou debaixo de vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração A meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha Mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios Que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó príncipe gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo Quebrador de promessas E soberbo Que um dia prostastes No combate no céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos No supremo juízo Encerramento Levanta-se Deus pela intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria São Miguel Arcanjo E todas as milícias celestes Sejam dispersos Todos os seus inimigos E fujam de sua face Todos os que o odeiam Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Oração Augusta Rainha dos Céus E Soberana dos Anjos Augusta Rainha dos Céus Soberana Senhora dos Anjos Vós que desde o princípio Recebestes de Deus O poder e a missão De esmagar a cabeça de Satanás Humildemente Vô-lo pedimos Enviai as legiões celestes Dos santos anjos Afim de que Sob as vossas ordens E pelo vosso poder Elas persigam os demônios Os combatam em toda parte Reprimam a sua audácia E os lancem no abismo Quem como Deus? Ó boa eterna Mãe Vós sereis sempre O nosso amor E a nossa esperança Ó divina Mãe Enviai os santos anjos Para nos defender E repeli para longe de nós O cruel inimigo Santos anjos e arcanjos Defendei-nos Guardai-nos Amém 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 Amém